Dona Nair ainda não tinha tomado a vacina contra a febre amarela. Quando ficou sabendo sobre a tenda da saúde, não perdeu a oportunidade. Recebi um folheto menor do que esse aqui da barraca. E aí eu fiquei ontem, aí vi aquilo, quando foi hoje cedo, adiantei meu serviço de casa e vim aqui. Aproveitar para tomar a vacina também? Isso, é que precisa, fazia muito tempo. Eu nem sabia quando que eu tinha tomado essa daí. No último boletim divulgado, 82,70% da população já tinha sido vacinada contra a febre amarela na cidade. E cerca de 26,809% ainda não. Mas de acordo com a enfermeira do PSF Country Club, a intenção foi orientar a população sobre a doença, aproveitando o local estratégico do bairro. Todas as informações de saúde relacionadas à vacina, e também hoje com a equipe de saúde bucal, que vão fazer orientações, explicar como funciona o serviço, que muitos ainda têm dúvidas, e fazer uma avaliação de risco mesmo. Além de esclarecer dúvidas sobre a febre amarela e a vacinação, a equipe de estratégia de saúde da família também orientou a população sobre saúde bucal. Seu Josué já tomou a vacina, mas aproveitou para receber as orientações. As meninas são muito educadas, as orientações são fundamentais para a saúde da gente. Eu acho importante que o município tenha esse tipo de iniciativa, não só aqui no Canto Clube, mas em todos os bairros. Muito bom. Quem visitou a tenda passou por avaliações e encaminhamento. A parte de orientação, porque nós vamos fazer análise bucal, aqueles pacientes em que a gente verificar a necessidade de fazer uma atividade educativa, de orientação de higiene e de saúde bucal, e a parte preventiva, que nós vamos estar fazendo avaliação de lesões de boca, né? E para esse tipo de trabalho, a gente diagnosticando algum tipo de lesão suspeita, nós temos o apoio do Centro de Especialidade Odontológica, né? De referência. Então a gente faz essa atividade, dessa análise, e identificando algum tipo de lesão, a gente encaminha para o Centro de Especialidade. Obrigada.